planilha de 21 dezenas, fechando 15 pontos, olha só que sensacional gente, peraí, vem mais perto aqui, olha só, que demais hein, Adriano aqui da Loto Mais Fácil, hoje, para trazer uma planilha com o desdobramento completo de 21 dezenas em 15 pontos, deu trabalho, mas ficou legal, planilha simples, mas tem o desdobramento completinho ali, das 21 dezenas em combinações de 15, tá, são várias combinações, mas você tá com os 15 pontos dentro de 21 dezenas, hein, antes da gente ir para o conteúdo, prazer, meu nome é Adriano, sou um dos porta-vozes aqui da Loto Mais Fácil, e a Loto Mais Fácil é uma empresa que vende bolão de loteria pela internet, então você pode, aí do conforto da sua casa, ou aí do seu trabalho, aí do seu lazer, aí da sua empresa, onde você estiver agora, pode chamar no WhatsApp no 41 98453 4921, falar com a equipe, com a minha equipe, com a equipe da Loto Mais Fácil, e comprar uma cota aí, participar de um bolão, que a Loto Mais Fácil promove, né, pra esse dia em especial, a Loto Fácil tá acumulada, inclusive, né, pro dia de hoje, tá, dia 27 de novembro, ela tá acumulada em 4 milhões de reais, nós temos um bolão bacana, com 351 jogos de 15 dezenas, apenas 35 participantes e cotas de 60 reais, tá, com os 60 reais sim, você concorre com todas as 351 apostas, e a gente vai entrar em campo com uma linha de 20 dezenas, fechando 14 pontos, tá, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, o link no primeiro comentário fixado, ou você chama o WhatsApp no 41 98453 4921, tá, se o dia 27 já passou, mas é um dia de sorteio, chama o WhatsApp também, que a Loto Mais Fácil tá em campo, é só falar com a equipe, que a equipe manda pra você as opções do dia, fechado? Seja bem-vindo, não só bolão de loteria a gente vende, mas a gente também dá de graça planilha como essa que eu vou te mostrar na tela aqui do computador, tá, e todas as planilhas que a Loto Mais Fácil tem são de graça, e a gente também disponibiliza mapa, dá sorte mapa pra você fazer a impressão e só preencher as dezenas e utilizar, caso você não saiba usar planilha, tem bolão grátis todos os dias, tá, na verdade não é de graça, você tem que pagar um preço, estar ao vivo às 6 horas da manhã, ou logo após às 6, ali quando a live sobe pro canal, e você assiste gravada, porque é um bolão pra 100 participantes, tá, os primeiros conseguem participar, e durante o vídeo eu disponibilizo o cupom pra você adicionar ali a sua cota grátis, tá bom? Então a gente também tem cota grátis todos os dias, a Loto Mais Fácil é uma empresa que impacta positivamente a comunidade de apostadores no país, e a gente tem uma das melhores e maiores aí comunidades de apostadores, uma das mais positivas, não se envolve com comentário chato, não faz picuinha, não tem negativismo, é uma comunidade que eu tiro o chapéu, que eu tenho orgulho, eu pago o pau, porque a comunidade da Loto Mais Fácil é linda, é maravilhosa, e por isso que eu convido você a fazer parte dela, tá? Vem junto, toca aqui e vamos pra cima, gente. E você que já é inscrito, que já é parceiro, que já é parceira, que já é cliente, a gente tá junto, hein? Ó, sensacional, a gente vai pra cima, e muita gratidão, obrigado pela sua parceria, fechado? Vamos pra cima, tamo junto, gente. Planilha! Planilha simples, porém aí útil, tá? Um detalhe, ela ficou um pouco pesadinha, tá? Ela demora um pouquinho pra processar as informações aqui, tem que ter um pouco de paciência, caso o seu computador não seja tão rápido. O meu computador, que é o computador um pouco melhor que esse daqui, tá no conserto, tô esperando ele ficar pronto, daí vai funcionar melhor pra gente gravar, mas esse daqui vai travar um pouquinho. Aqui em cima você digita as 21 dezenas, aqui o campo visual, aqui o WhatsApp da Loto Mais Fácil, 21 dezenas completa para filtro, fechando 15 pontos da Loto Fácil. Aqui o resultado pra conferência, aqui confere todas as 20, todas as 54.264 apostas, tá? Não esquece que você pode aplicar filtro. Isso é muito importante. Não esquece dos filtros que você pode aplicar. E tem o conferidor das apostas filtradas. Aqui eu coloquei um conferidor para até 5 mil apostas, tá? Conferidor para até 5 mil apostas. Deixa eu só arrumar aqui o computador. O computador tá pedindo socorro aqui. Vamos colocar as dezenas aqui, ó. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23. Vamos ver até onde vai aqui. Esperar lá processar. Vamos lá processar. 24 e 25. Quando termina de digitar as 25 dezenas, ele faz o processamento aqui de todos os jogos. Maravilha, gente. Criaram aqui todas as 54 mil apostas. É 21 dezenas fechando 15 pontos, tá? Fechando 15 pontos. Vamos simular acertando as 15 dentro, acertando 11. Vamos colocar 11. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Vamos ver aqui, ó. 13. E errando as outras. 3, 10, 19, 21. Acertando 11, a gente faz 210 prêmios de 11 pontos. Então, em um jogo de 21, vamos fazer a tabela de prêmio? Isso daqui não existe por aí, tá? Tabela. Isso daqui não existe. Vamos colocar aqui, ó. 11. Vamos colocar aqui. Pontos. Faixas. Eu não vou colocar o valor porque vai ser astronômico, tá? Vamos colocar 11. Meu computador tá apitando aqui, pedindo socorro. 120 de 11. Vamos ver 12. Se a gente acertar 12 pontos, quanto que a gente... Vamos ver aqui. Acertando 12. Tá. D12. Mais 1.500 e 12. D11. Então, olha só. Acertando 12 pontos, a gente faz 84 de 12 mais 1.512 de 11. Vamos ver 13. 13 vai dar uma bordoada. 1.512 de 11. 728 de 12. 5.460 prêmios de 11. Então, acertando 13 num bilhete de... Num bilhete não. Fazendo o desdobramento de 21 já dá um baita prêmio, hein? E ao acertar 14... E ao acertar 14... Olha só. 14 que faz a recuperação. faz 7 de 14 mais 294 de 13. A vantagem, gente, que nem eu falo, como tá desdobrado e você vai aplicar o filtro, se você acertar as 15 dentro da sua combinação de 21 e acertar os filtros também, você garante 15 pontos, tá? Essa é a vantagem. Você garante os 15 pontos também, tá bom? 3.185 de 12. 12.740 de 11. Vamos colocar aqui na tabela. 14. 7 de 14 mais 294 de 13 mais 6.185 de 12 mais 12.740 de 11. É um baita premião, hein? Acertando 15, então... Acertando 15, todas as faixas de premiação tem no bilhete, hein? Todas as faixas. Acertando 15, tem 1 de 15. 90 de 14. 1.500 1.575 de 13 9.100 de 12 20.475 de 11 1 de 15 90 de 14 1.575 1.575 de 13 9.100 de 12 20.475 de 11 Então... Opa! Essa daqui é a tabela de prêmio num bilhete de... Se fosse de 21 dezenas, né, gente? Acertando 20... Acertando aqui, ó... Acertando 11 pontos num bilhete de 20 paga 120 prêmios num bilhete de 121 Acertando 11 pontos em 21 dezenas Paga 120 prêmios de 11 pontos Acertando 12 pontos em 21 dezenas Não existe bilhete de 21 dezenas, tá? Nós que estamos fazendo aqui a contagem se fôssemos fazer 21 dezenas desdobradas completamente É só pra entender o poder de premiação que teria um bilhete de 21 dezenas, tá? Olha só Então pagaria 84 prêmios de 12 1.512 prêmios de 11 Ao acertarmos 13 em 21 dezenas receberíamos 28 prêmios de 13 728 prêmios de 12 5.460 prêmios de 11 Ao acertarmos 14 no bilhete de 21 Em 21 dezenas, né? 7 de 14 294 de 13 3.185 de 12 Mais 12.740 prêmios de 11 pontos E ao acertarmos 15 Teríamos uma baita premiação em 1 de 15 90 de 14 1.575 de 13 9.100 de 12 20.475 de 11 Tá demais Eu vou deixar essa tabela salva aqui Salvei aqui Lotoface 21 dezenas Desdobramento Show de bola Essa planilha aqui Eu acho que vai até sem senha, hein? O problema de deixar sem senha Sabe o que fazem, gente? Sabe o que as pessoas fazem quando deixam sem senha? Que a gente já pegou Já denunciaram Eles sabem o que eles fazem? Tira logo da Loto Mais Fácil Mudam as cores E vendem a planilha Sabe? Aí dói o coração ver isso Por isso eu vou colocar a senha assim, tá? Ela só fica liberada aonde não tem fórmula Também pra evitar os erros, tá? Mas me dói o coração Sabe por quê? Porque tem gente que compra E tem gente que compra a mesma planilha vem aqui reclama no canal e acaba comprando a mesma planilha porque pensa que é melhor só porque é vendida Sabia que tem isso? Mas enfim A gente não vai vender não tá? É de graça Vamos reduzir aqui Vamos reduzir pra 7 pares De 54 mil reduziu pra 14 Vamos esperar processar Vamos reduzir pra 4 Fibonacci Tá demorando aqui pra reduzir Não esquece de deixar o joinha já deixa um comentário aí 21 dezenas da boa sorte Nossa palavra-chave hoje Tá 21 dezenas da boa sorte Fibonacci Apenas 4 Fibonacci Eu vou fazer uma redução aqui drástica Você vai ver Ó Já é só Com 7 pares 4 Fibonacci já reduziu de 54 mil pra 6 mil Eu vou querer apenas 5 múltiplos de 3 Já reduziu pra 1630 Eu só quero começo 1, 2 e 4 1, 2 e 4 Quer ver? Essa planilha ficou pesadinha Pra você fazer download Pra fazer download é só ir lotomaisfacil.com.br na opção blog Tá? A planilha vai estar lá pra você baixar de graça lotomaisfacil.com.br opção blog Fechado? Vamos lá Início 1, 2 4 1, 2 e 4 Ainda tem o final pra trabalhar Aí Tá processando aqui Chegamos a 444 combinações Olha a redução que já foi feita E o que eu falei Se o filtro for atingido se eu acertar as 15 dentro das 21 vier 7 pares 4 Fibonacci 5 múltiplos de 3 começo com 2 e 4 nesse momento eu garanto 15 pontos Tá? Eu garanto 15 pontos Final 23, 24, 25 E na posição 9 vamos fixar uma dezena aqui Vamos ver lá Terminando de processar Fixar dezena 13 Reduziu para 41 jogos Tá vendo? Reduziu para 41 jogos de 15 dezenas Lógico que é uma redução muito agressiva Mas você pode escolher seus jogos a partir de 21 dezenas Entendeu? A gente eliminou aqui Tem que ver se está eliminado Às vezes nem tem dezena eliminada 1 2 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 25 Tá com as 21 21 dezenas aqui em campo As 21 dezenas em campo E se quiser você reduz mais ainda Se quiser você ainda depois da 13 pode colocar 14 aqui Só a dezena 14 Foi para 13 jogos Olha só Quer saber Quer saber Você que chegou até aqui vai ganhar um bolão grátis Eu vou fazer 15 joguinhos Bolão grátis 15 jogos Bolão grátis Eu não vou nem avisar na thumb do vídeo Você que chegou até aqui vai ganhar o código Eu vou colocar 100 cotas O que sobrar fica para loto mais fácil Não cresce só nas minhas cotinhas não Na verdade é difícil sobrar porque o pessoal vem para cima Eu vou usar essas 21 aqui Essas essas apostas aqui Eu vou fazer um bolão grátis com esses Opa Vou fazer um bolão grátis com esses jogos aqui E vou colocar mais dois palpites aqui Quantos jogos são? 13 14 15 Mais dois jogos Vou colocar aqui Dezena 1 2 3 5 6 7 10 13 14 15 18 19 21 22 23 3 4 5 6 9 10 11 12 13 15 16 18 19 24 25 Pronto Já vou passar o cupom hein Eu já tenho até a ideia do cupom Esse vai ser o cupom do bolão grátis Olha só Fiquei no vídeo Fiquei no vídeo Tá bom? Vai lá no site que esse bolão grátis tá lá já Mas enquanto você Mas eu vou abrir esse bolão grátis aqui durante o nosso durante aqui a nossa gravação tá Porque você merece Você que tá aqui você merece Você ficou aqui aprendendo se esforçando evoluindo Então eu vou criar esse bolão grátis aqui Tá Deixa eu avisar a equipe aqui Maravilha gente Eu já avisei a equipe da Loto Mais Fácil que vai ter mais um bolão grátis Ainda mais que tá acumulado Olha só Você que ficou no vídeo ganhou um bolão grátis pra acumulada Pra LTF 2964 Hã? Terregou Isso só a Loto Mais Fácil faz Isso só a Loto Mais Fácil faz É o terceiro bolão grátis pra Loto Fácil de hoje É o terceiro Presta atenção nisso Isso é coisa de louco É o terceiro bolão grátis que a Loto Mais Fácil tá fazendo pra hoje Tá E com carinho com gratidão a nossa comunidade Deixa eu gravar aqui LTF 2964 PR3 bolão 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 lotofácil jogos de 15 dezenas sem campo especial quantidade de jogos 15 1,77 total de cota 100 4 milhões eu quero trazer esse prêmio pra nossa comunidade super bolão super bolão super bolão com os jogos filtrados a partir da planilha de da planilha com o desdobramento de 21 dezenas 21 dezenas com filtros para redução hashtag só quem sabe a hashtag só quem sabe significa que sempre que uma descrição de um bolão no site estiver com a hashtag só quem sabe significa que tem um vídeo no canal falando desse bolão é um código nosso tá meu e teu aqui fechado compreendido tamo junto é bem pertinho aqui é nós vamos lá gente cupom fiquei no vídeo 100% uma por pessoa criar bolão deixa eu acessar aqui o loto mais fácil eu vou pegar uma cota pra mim eu vou garantir a cota pra mim porque eu quero ganhar o premião e comemorar igual um querubim não sei o que é o querubim mas vou comemorar mesmo assim tô aqui felizão alegrão porque dessa vez eu vou ganhar o premião o premião é nosso a gente se divirte com isso tudo vamos lá gente tá no site tá pra garantir sua cota grátis entra em lotomaisace.com.br clica lá em cima em entre ou cadastre-se se você não tem a conta clica em cadastre-se que tem aqui cadastre-se vai pedir as informações nome completo data de nascimento e-mail pede pra confirmar seu e-mail seu telefone seu cpf a senha e confirma sua senha tá eu já tenho conta já tenho meu login social com o google então eu só clico aqui no google e faço meu login primeiro passo é entrar no site fez o login no site você vai em bolões vai ir em bolões vamos esperar aqui vai ir em bolões e tá aqui ó bolão do vídeo bolão do vídeo tá 15 jogos de 15 dezenas alguém da equipe já pegou a cota já foi mais rápido que eu hein a equipe da lotomaisace tá antenada eu clico aqui em comprar aí eu vou clicar lá em cima no carrinho tá vendo ó bolão adicionado com sucesso vou lá clico no carrinho feito isso eu vim aqui ó em cupom vi quer dizer fiquei no vídeo fiquei no vídeo adicionar adicionei ó o valor vai pra zero arrasto pra baixo clico em finalizar pagamento e maravilha o bolão foi adicionado com sucesso ir para meus bolões fico aqui em meus bolões e olha só nossa olha só lotofarce ltf 2964 tem um bolão dois bolão três bolão hein são três bolões grátis e logo mais os comprovantes vão estar aqui ó que nem do outro ó que nem do outro bolão aqui que já correu a gente faz upload de todas as comprovantes tá loto mais fácil é uma empresa séria todos os comprovantes vêm pro site fechado e a planilha fica disponibilizada pra você fazer download dela de graça aí loto mais fácil ponto com ponto br na opção blog loto mais fácil ponto com ponto br opção blog e aqui fiquei no vídeo é o cupom do nosso bolão grátis se me perguntar qual que é o cupom do bolão grátis eu não respondo gente eu vou pedir pra assistir o vídeo tá porque é falado no vídeo beleza sensacional e não esquece a loto mais fácil vai entrar em campo hoje chama no whatsapp 41 98453 4921 a gente vai entrar em campo com a estratégia R5 são 351 jogos de 15 dezenas apenas 35 participantes cotas de 60 reais fechado e chegou até aqui no vídeo não esquece comenta aí 21 dezenas da boa sorte 21 dezenas da boa sorte e eu sei que você pegou o convite do vídeo convite pra entrar conosco no bolão viu a planilha viu que tem um bolão grátis e eu sei que você pegou a mensagem toda aqui certinha completa vou ficar muito feliz 21 dezenas da boa sorte um grande abraço joga com responsabilidade nunca joga com dinheiro que não tem jogos são para maiores de 18 anos que nós não prometemos mais dinheiro mas que nós prometemos mais oportunidades até mais tchau